Que bonita a sua roupa, que roupinha muito louca Nela tudo remendado, não vale nenhum centavo Mais agrada quem olhar Que bonita a sua roupa, que roupinha muito louca Nela tudo remendado, não vale nenhum centavo Mais agrada quem olhar Que bonita a sua roupa, que roupinha muito louca Que bonita a sua roupa, que roupinha muito louca Que bonita a sua roupa, que roupinha muito louca Que bonita a sua roupa, que roupinha muito louca Que bonita a sua roupa, que roupinha muito louca Que bonita a sua roupa, que roupinha muito louca